Tijolos e papéis têm características semelhantes, mas ciclagem de ativos diferentes. Tijolo é mais lento e o papel é mais dinâmico. Bom, sim, concordo com você. Se você entender que as características do ponto de vista imobiliário são parecidas, concordo totalmente com você, tá bom? Então, sim, tem características e tem ciclos diferentes, dinâmicas diferentes, embora a natureza, eu acho que a palavra, eu tocaria características por natureza. A natureza, sim. Você vê, um contrato BTS, você pode estar na ponta do tijolo recebendo aluguel ou na ponta do crédito recebendo uma antecipação do fluxo alívio. Se não reinvestir em FII, ele VP tende a zero. Isso é absolutamente falso. Aliás, isso é uma grande falácia que já disseram por aí. É absolutamente falso, tá? VP de fundo de tijolo não tende a zero. Ele tende a se manter constante. Pode ter uma oscilação para mais ou para menos. A gente está num momento de menos agora, como eu falei, dada a remarcação desses títulos, desses CRIs, vários administradores revendo um pouco as suas metodologias. Isso impactou, mas isso está longe de tender, mais longe de tender a zero, mais muito longe. O que vai acontecer é que se você fechar teu olho e acordar daqui 10, 20 anos, muito possivelmente, o VP do fundo de CRI vai estar próximo dos 95, 97, 101, 102. Ah, Baroni, então o meu fundo tende a zero? Claro que não. Esses fundos vão fazendo sempre emissões, aumentando o seu tamanho, aumentando o seu poder de securitização. E aquele fundo que não fizer emissão, ele tende a zero? Não. Ele só não vai ter uma capacidade de securitizar os fluxos lá para frente. Então, ele vai ser sempre um fundo de pequeno porte, acessando operações de cheque pequeno. Então, ele vai se tornando cada vez menos relevante. Então, quer dizer que um fundo de CRI que não faz emissão, ele vai a zero? Falso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu vou até fazer um exemplo bem didático. Se um fundo de CRI nunca mais fizer emissão na vida dele e nunca mais acessar novas operações, o que vai acontecer é que ele vai ser um fundo caixa daqui a alguns anos. No duration aí de 5, 7, 8 anos, ele vai ser um fundo caixa, ele vai ser um fundo CDI. Um fundo CDI. Igual você tem um fundo de renda fixa lá aplicado em título público, você vai ter um fundo aplicado em título público lá com 30, 40, 50 milhões de patrimônio. Enfim, um fundo grande que faz sempre emissões, ele vai girando o portfólio e vai gerando valor para o cotista. Não só através da sua carteira, que é a IPCA+, CDI+, seja lá o que for, ou da sua capacidade de girar o portfólio, extrair valor e entregar para você. Por isso que eu sou a favor de que fundos de recebíveis devem sim sempre fazer emissões para conseguir originar operações, ganhar taxa, melhorar o perfil de crédito, maximizar a taxa média ponderada, gerar esse valor. Então é um ser vivo, o fundo de CRI é um ser vivo, ou deveria ser. Fundo de CRI de pequeno porte, pequenininho, que não cresce, que não consegue fazer emissão, que a prateleira da gestora não é ativa, que a gente chama de originação ativa, eu tendo a gostar muito menos. Por isso, porque ele não consegue gerar valor. Isso é tender a zero? Não. Longe, longe disso. É só, como eu disse, se tornar cada vez mais parecido com um fundo caixa. Tá bom? VOF. No longo prazo, os fundos de tijolos são preferíveis ao seu papel. Não sei te responder, eu acho que dependendo do perfil de risco, pode ser que sim, porque os fundos de tijolos são mais aderentes àquilo que é a cabeça das pessoas. Tem um aluguel, tem um imóvel que eu vou lá, conheço, visito, tenho foto, materializo, etc. Então, por esse ângulo, sim. Isso quer dizer que eles são melhores ou piores? Não, eu posso te trazer exemplos de fundos de papéis que entregaram historicamente melhores resultados que fundos de tijolos e o inverso também, fundos de tijolos que entregaram melhor. O problema é que a nossa história é curta para contar, seja lá qual for. Fundo de papel, há 10 anos atrás, tinha 3, 4 e olhe lá, com patrimônio pequenininho. Hoje, você tem muito mais opções, então, muito melhor. Não é isso? O melhor jeito de analisar fundos de CRI é analisando a qualidade dos CRIs. Sim, verdadeiro, porém, a grande pergunta é como analisar. Aí, entra num ponto muito importante. Eu acho extremamente difícil para o investidor pessoa física comum analisar os CRIs, abrir termos de securitização, isso é muito difícil. Então, qual que é a minha sugestão, dica, orientação, seja lá qual for o nome? É que você fique cada vez mais próximo do gestor, entenda cada vez melhor a cabeça do gestor e como ele gosta de originar e estruturar operações. Qual que é o problema de tudo isso? Nós temos uma certa, agora eu vou usar uma palavra em inglês, uma certa sobreposição ou overlap, como costuma-se dizer. Você tem muito fundo de CRI, inclusive uma crítica que eu fiz recentemente lá no nosso evento, agora que teve esse fim de semana, que foi bem legal, em São Paulo, em que você tem uma prateleira muito sobreposta uma da outra. Todo mundo quis ter fundo de CRI, todo mundo quis ter FOF, todo mundo quis ir por esse caminho. Tudo bem. É a porta de entrada, foi a porta de entrada e tudo bem, não tem nada de errado. O grande ponto é que ficaram muito parecidos. Você olha os fundos de CRIs, alguns deles ficaram muito parecidos um com o outro. Isso pode ser um problema para o investidor, pessoa física, conseguir distinguir um no outro. Ele fica quase que uma corrida cabeça a cabeça. Então, qual a minha sugestão? É que você tente procurar mais informação do gestor, tente conversar com o gestor, tente procurar enxergar aonde está a diferença ali na vírgula entre um e um outro. Tem diferença, tá? Tem diferença. Tem gestor que tem um perfil de risco maior, que gosta de tomar operações mais arriscadas, que tem uma exposição a obras maior, que, enfim, acessa um sedente menos conhecido. Da mesma forma que você tem gestores que gostam de operações mais óbvias. Operações em que você bate o olho, você vê imóveis ali de lastro, de primeira linha, você vê os nomes mais conhecidos e tem fundos que jogam o jogo mais ali do híbrido, que são nomes menos conhecidos. Mas eles estão acessando players ou operadores que são importantes para as suas regiões. Por exemplo, você pode pegar um operador de Belém do Pará, que não seja muito conhecido nesse eixo Rio-São Paulo, mas para o mercado de Belém do Pará, para o mercado local, ele é forte, ele é sólido. De novo, é difícil para o investidor, pessoa física comum, conseguir capturar isso nas entrelinhas. Então, é um trabalho um pouquinho desgastante no começo, mas a partir do momento que você vai lendo, vai acompanhando o que a gente está falando para vocês, escrevendo para vocês, fazendo contatos com gestores, vendo lives, entrevistas, seja no meu canal ou em outros veículos de comunicação, você vai conseguindo distinguir. Então, você vai encontrar três blocos. Aqueles blocos dos mais arriscados, que claramente são os mais arriscados. Você vai encontrar os blocos dos menos arriscados, que claramente são menos arriscados. E aqui no meio é a maior dificuldade. Aqui no meio é onde tem essa maior sobreposição. Encontrar o mais arriscado e o menos arriscado, uma mata, fácil. Aqui no meio é onde a coisa embola. E aí a diferença fica muito na vírgula. E aí eu acho que você tem que buscar liquidez, diversificação, capacidade desse gestor de fazer emissões e conseguir crescer o fundo e gerar esse valor adicional, gerar alfa. Gente, acredita no que eu estou falando. Um fundo imobiliário em que o gestor consegue gerar a carteira, melhorar a qualidade da média ponderada, aumentar a média ponderada e gerar ganho de capital para os cotistas com recorrência. Ou seja, esse alfa, esse ganho de capital passa a ser uma coisa frequente. Isso, na minha visão, tem muito valor para o cotista. Muito valor. Então, assim, e a gente traz isso para vocês de alguma maneira nos radares, relatórios, etc. Então, isso é muito importante para vocês acompanharem, tá bom? Fundos de papel, para não perder a inflação, tem que investir 50% ou mais? Armando, não é bem isso. Eu acho que você tem que investir aquilo que é parte da inflação. E essa informação não é muito precisa quando você olha ali nos 12 meses, tá bom? Mas dá para você ter um certo cheiro disso dentro de um ciclo de 12, 24 meses. Então, assim, não é tanto assim, tá? Se você tem um fundo IPCA mais 7 e ele paga 10% ao ano, ou 11, sei lá o quê, não é tanto assim que você tem que reinvestir, tá? Mas eu diria que de 30, 35%, um terço é mais razoável do que 50%. Então, assim, se eu tiver que dar um grande número, eu iria mais para um terço do que 50%, fechou? Mas, de novo, não dá para cravar isso, não. Você tem que olhar mais ali, caso a caso, tá bom? Aqui perguntaram, é possível um fundo de papel falir? Eu diria que essa... Eu sempre falo que tem coisas que são possíveis e não são prováveis. Possível tudo é. Provável, pouco, né? Então, um fundo de papel falir, como é que ele vai falir? Ele tem 40 crises, ele não vai falir 40 operações, muito pouco provável disso acontecer. É possível? É. Numa situação extrema de risco de crédito, a inflação vai a 80% ao ano, o juro vai a 100% ao ano, você entra num cenário de hiperinflação, juros descontrolados, isso pode acontecer? Pode. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que repactuar todas as dívidas. Então, assim, é possível acontecer? É possível acontecer. É provável que aconteça? Isso eu acho pouco provável. Mas sim, num cenário de descontrole monetário absurdo, todas essas operações vão ter que ser revistas. Todas essas operações vão ter que ser repactuadas. Pode acontecer? Pode acontecer. É provável? Pouco provável com as informações que a gente tem hoje. Tá bom? Pouco provável com as informações que a gente tem hoje. Pode acontecer. Tchau, tchau.